Encontros com Saint Germain, um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balisteiro. Eu sou Cléudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Estamos num momento muito especial, mês de outubro, já é quase metade do mês, daqui a pouco já terminou o 2017, né, Buena? Vamos começar com as frases que eu tenho hoje, um monte de coisa boa para estar falando aí, compartilhando com os nossos amigos. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos lá. Então, começando o programa de hoje, através daquele pensamento iluminado de Paramahansa Yogananda, ele nos diz hoje, A lua dissipa a escuridão do céu. Da mesma forma, uma alma que é treinada para conhecer a Deus, uma alma na qual há a verdadeira devoção e a busca sincera e intensa, dissipará a escuridão espiritual dos outros, onde quer que você vá. Maravilhoso. Adoramos Yogananda, esse grande ser de nós. Mahatma Gandhi, outro ser especial que conviveu com todos nós aqui no planeta, que acabou liderando a liberdade de 800 milhões de pessoas sem sequer dar um tiro através do seu amor, nos diz hoje. Não dê ouvidos aos amigos quando o amigo interior diz, faça isso. Então, se aquela sensação interna sua, mesmo que os outros que estejam em sua volta, digam o contrário, ele nos diz que é para nós fazermos aquilo que o nosso amigo interior nos diz. E os nossos amigos, irmãos, índios norte-americanos, através das suas frases, da sua sabedoria e de seus provérbios, nos diz hoje. Respeite os pensamentos, desejos e palavra das pessoas. Nunca interrompa os outros, nem ridicularize, nem rudimente ou os imite. Permita a cada pessoa o direito da expressão pessoal. E salve os índios nativo-americanos, então, muito legal, adorei. Bom, a gente está aqui para preparar essa semana incrível, que é essa semana agora, que está entrando, dia 19 de outubro, é um dia muito especial. Nós teremos a Lua Nova, que é uma lua muito forte, e também, de acordo com o calendário Veda, na Índia, no Oriente, eles celebram o Diwali, que é o Festival das Luzes, onde eles reverenciam Lakshmi e Ganesha. Então, a gente trouxe aqui Ganesha, Ganesha e Lakshmi ali também. Todas as casas, todos os templos, todos os locais, na Índia inteira, na porta, eles colocam Ganesha e Lakshmi do lado de fora. Eles acendem velas amarelas, colocam flores e frutas amarelas, laranjas e vermelhas. Então, maçã, pera, laranja, tangerina, o que você quiser colocar, para essa energia que celebra a irradiação da abundância. Lakshmi é a representação da fertilidade, da beleza, da força, da prosperidade. Ganesha é o Deus elefante que destrói o mal e que abre todos os caminhos. É o Deus da fortuna, é o Deus da sabedoria, é a força que traz toda a energia do impulso de um novo ciclo. Então, essa semana, realmente, é um momento, assim, muito, muito forte. Eu gostaria que você preparasse a sua casa e a sua vida para essa energia do Diwali. As pessoas lá limpam as casas, pintam as casas, eles se preparam como se fosse realmente o ano novo. Essa celebração no Diwali dura 30 dias, então vai de 19 de outubro a 19 de novembro de 2017. É uma data móvel, todo ano muda, de acordo com o calendário Veda, de acordo com as luas deles lá. Então, os dias principais do Diwali são os cinco primeiros dias, que vai a partir do dia 19 de outubro. Na Pax, nós teremos uma grande celebração às 15 horas, que é a base do nosso trabalho, a meditação pela paz e cura na Mãe Terra, com canalização dos mestres, e teremos também a celebração do Círculo de Mulheres da Energia, de uma grande organização internacional, que a Pax também faz parte, que se chama Unify, na energia da Lua Nova. E eu queria te convidar para a programação da Pax do dia 19. Às 10 da manhã, tem uma meditação conduzida dos mestres ascensionados, às 11 horas, um grupo de bioenergia, à 1 da tarde, a energização, à 1 e meia, tem a energia da meditação, da Flor de Lótus, em conexão com os mestres do Oriente, 14 horas, tem o poder da oração, às 14h30, preces ecumênicas pela paz, e às 15h, a meditação pela paz e pela cura na Terra, celebrando o Divali e a Lua Nova. Venha para a Pax, que é um momento, assim, muito forte de transformação e de radiação maior. E o dia 19 de outubro, na minha vida pessoal, eu, Carmen, é um dia muito, muito forte, porque eu tenho vidência, como vocês sabem, eu vejo o Mestre San Germain e outros seres desde criança. E achei que todo mundo visse também. Mas foi justamente num dia 19 de outubro, de 81, faz tempo, faz tempo, 37 anos, eu estava saindo de uma empresa que eu dava aula de inglês, dei aula de inglês durante muitos anos em empresas, e eu estava saindo de uma empresa aqui, na Ministro Rocha Zevedo, Colameda Santos, aqui nas Redondezas da Paulista, aliás, que graças a Deus eu não saio da Paulista, nasci na Paulista, estudei aqui, trabalhamos aqui, e agora a gente vem para a Rádio Mundial de sábado na Paulista, e eu estava saindo e fui pegar o carro, eu tinha a prova na faculdade, eu estava lá com 19 anos, e veio uma luz muito forte, e aquela voz, a luz veio acompanhada uma voz e falou, não adianta você pensar em outra coisa, chegou a hora de você trabalhar. E eu não entendi nada, eu fui para a faculdade, eu estava meio ainda atordoada pela intensidade da luz, porque ali naquele ponto tem um portal, tem vários portais aqui na Paulista, eu fiz a prova, tirei 10, tanto que depois a cadeira de inglês quando eu terminei a faculdade foi minha, na faculdade de São Luís, aqui durante 4 anos, aqui na Paulista, onde eu estava fazendo a faculdade na época, e quando eu cheguei em casa, eu fiquei duas semanas sem querer sair de casa, porque eu comecei a ter evidência, ver muita coisa, etc, etc, e foi justamente a minha preparação para a abertura das canalizações, aí no dia de Natal daquele ano, de 81, São Germain veio a primeira vez, e pediu para eu reunir minha família, pegar a Bíblia, ler uma passagem, e que ele ia falar através de mim, não entendi nada, mas fiz aquilo que ele pediu, e assim começaram as meditações pela paz e cura na terra, a base do nosso trabalho, há 36 anos, na realidade ele apareceu há 37 anos, mas oficialmente a gente começou as orações lá em casa mesmo, fazendo a celebração por essa energia toda de luz, então é um dia que é importante na minha vida pessoal, e eu estou muito feliz que vai ser o início do Divali, Buena e eu estivemos na Índia várias vezes, desde 93, a primeira vez que nós pisamos naquele solo sagrado, e a gente sempre vai, ou quase sempre vai, na época do Divali, que é quando o Saint Germain marca, porque é um momento de festa, é um momento que você vê a Índia inteira em celebração, todos os locais estão iluminados, estão lindos, cheios de flores, e cheios de devoção realmente, um povo muito devoto, então eu convido vocês a estarem com a gente na Pax, nesse Divali, no dia 19 de outubro, para rezar pela paz e cura na terra, se você quiser você vai às 10 da manhã, passa o dia com a gente, fica até as 4 da tarde, você leva um quilo de alimento e fica o dia todo, e eu vou aqui falar a programação da quarta-feira, dia 18, às 10 da manhã tem energização, depois às 11 tem o grupo de estudos do livro de ouro de Saint Germain, às 1h30 tem harmonização e equilíbrio através do reiki, às 2h tem energização de novo, às 15h tem o grupo de estudos sobre os mestres da grande verdade branca universal, na sexta-feira nós temos às 10 da manhã a panerritmia que é uma dança circular sagrada que celebra a vida e traz uma energia maior da luz, da força, da paz planetária, às 11 horas da manhã o yoga do riso, depois tem o labirinto Pax que está disponível e nós temos também a energização e na sexta-feira dia 20 vai ter o ritual de libertação dos antepassados e é um ritual imperdível, você leva uma valeta de incenso para queimar para todos os seus antepassados e um quilo de alimento, todas as atividades que eu falei de quarta, quinta, sexta, é tudo um quilo de alimento, você vai lá passa o dia com a gente na Pax, se você puder participe da celebração do Diwali na quinta-feira e do ritual de antepassados no dia 20 porque você libertando os seus antepassados você se abre para a energia da prosperidade. No dia 21 sábado nós teremos a energização às 9 e meia da manhã às 10 da manhã a auto-transformação à luz da cabala logo em seguida um ritual de purificação e bênçãos da bem amada mãe Maria e as pessoas presentes vão receber a água da casa da mãe Maria em Éfesus na Turquia essa atividade vai ser com a Jane Ribeiro é gratuito um quilo de alimento logo depois o Albano Macedo vai estar fazendo às 15 horas uma vivência um painel astrológico ele vai falar um pouquinho sobre astrologia e vai responder todas as perguntas que as pessoas tiverem presentes quiserem saber sobre astrologia vocês sabem que a gente está chegando perto do final do ano as pessoas costumam fazer mapa astral para saber as probabilidades não são as previsões são as possibilidades e aquilo que o céu aponta de acordo com está marcado na sua data de nascimento e nós sabemos também que nós temos o livre-arbítrio e que nós temos o poder de mudar as nossas escolhas e assim nós mudamos a nossa vida e no sábado dia 21 às 4 horas vai ter o novo coral da Pax com a regência da Vivi Keller que ela é preparadora vocal dos kids de vários artistas famosos e não famosos uma pessoa super especial também é um quilo de alimento vai lá com a gente que vai estar tudo de bom e ainda tem o benzimento que está fazendo o maior sucesso a Celia Alvarez todo sábado das 10 ao meio dia hoje ela atendeu até as 4 da tarde atendeu um monte de gente principalmente crianças adolescentes adultos ela vai estar fazendo o benzimento todas as atividades é um quilo de alimento você leva um quilo de alimento e passa o dia com a gente para saber mais nós temos nossos profissionais que estão fazendo atendimentos promocionais vocês sabem que o mês de outubro é o mês do Halloween é o momento de espantar os espíritos ruins as energias nocivas no dia 31 de outubro é o primeiro dia que prepara o Natal de Renascimento e nós teremos os oráculos a preço promocional no sábado dia 21 e também no outro sábado dia 28 então toda a nossa equipe de profissionais tarô cigano tarô convidência baralho cigano astrologia marcelia enfim tem várias outras atividades aqui mas está tudo na promoção você acessa o nosso portal pax.org.br estamos entrando com um portal novo no final de semana que vem quando entrar a lua nova no Divali se Deus quiser e você vai ver a Pax de cara nova se Deus quiser estaremos todos nesse novo momento vibrando e servindo o bem amado mestre Sanjenem espero vocês lá com a gente se você não puder estar lá com a gente na Pax no Divali que é quinta-feira dia 19 faça o seu ritual na sua casa acenda uma vela amarela ofereça flores e frutas para Deus para a força de Láxeme e de Ganesha esse grande Deus que remove os obstáculos e prepare-se para receber as bênçãos maiores de luz tá bom? então essa aqui é a nossa programação nessa semana super especial né Buda? verdade e nós estamos então no mês de outubro além de todas essas novidades você sabe nós deixamos um compromisso a semana passada que nesse mês de outubro todos os sábados nós estaremos falando um pouquinho a respeito da mãe Nossa Senhora Aparecida e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Nossa Senhora Aparecida que acabou de fazer trezentos anos nesta última quinta-feira embora o seu achado do seu corpo e da sua cabeça tenha ocorrido no dia dezessete de outubro e não no dia doze dezessete de outubro? tá chegando olha só e é comemorado no dia doze de outubro nós estaremos falando um pouco mais disso no próximo programa mas hoje nós vamos falar sobre os milagres da Nossa Senhora Aparecida só que vocês não vão ouvir esses milagres contados por mim hoje vocês vão ouvir esses milagres na voz de uma pessoa que vocês estão habituados a ver na televisão através das suas entrevistas e dos seus programas de reality show então nós vamos ouvir os milagres da Nossa Senhora da Aparecida na voz de Pedro Bial milagres milagres de Nossa Senhora Aparecida o primeiro milagre da mãe dos brasileiros ocorreu assim que ela apareceu quando o corpo e a cabeça da imagem foram içados do fundo do rio Paraíba depois disso as redes foram lançadas ao rio e voltaram repletas de peixes mas houve outros milagres e talvez o mais conhecido seja o do escravo Zacarias aconteceu por volta de 1850 o escravo Zacarias fugiu de uma fazenda no Paraná e foi capturado no vale do Paraíba quando estava sendo levado de volta acorrentado nos pulsos e no pescoço Zacarias e seus captores passaram diante da igreja de Nossa Senhora Aparecida cheio de fé no poder da mãe de Deus o escravo Zacarias pediu para rezar diante da imagem da virgem ajoelhou-se e rezou com tanta fé que as correntes se partiram e caíram ao chão diz a história que Zacarias se tornou um dos maiores devotos de Nossa Senhora Aparecida e propagou por toda a região a devoção a doce mãe dos milagres outra célebre intervenção divina da padroeira foi a cura da menina cega esse caso ocorreu em 1874 dona Gertrudes Vaz vivia em Jaboticabal interior de São Paulo com seus dois filhos Malaquias e a irmã de quem não se conhece o nome que nasceu cega uma vez por ano Malaquias que era devoto de Nossa Senhora fazia uma peregrinação até Aparecida e na volta contava a mãe e a irmã os milagres que tinha visto a menina cega sempre quis visitar a Aparecida mas a mãe era muito pobre para fazer a viagem mas um dia com fé na Virgem Negra mãe e filha se puseram a caminho do lugar onde estava a imagem milagrosa depois de várias semanas de viagem esmolando por comida e lugar para dormir a menina cega falou mãe aquela não é a capela de Nossa Senhora Aparecida a mãe ficou muito espantada filha você está enxergando filha estou minha mãe veio uma luz e me clareou a vista de fato dali de onde estavam era possível avistar a capela da mãe milagrosa dos brasileiros também existe a história do cavaleiro sem fé que saiu de Cuiabá com a intenção de quebrar a milagrosa imagem quando tentou subir a basílica velha com cavalo e tudo a virgem o impediu as patas do cavalo ficaram presas nas pedras da escadaria contam que o homem apiou entrou na igreja ajoelhou-se diante da imagem e pediu perdão a mãe celestial para em seguida para em seguida converter-se em fiel devoto de Nossa Senhora Aparecida maravilhoso adorei que lindo né bonito muito especial não sabia foi surpresa para mim bem amada e poderosa vitória da presença divina eu sou que habita em nossos corações eu amo a vossa bem-aventurança ajudai-nos hoje e sempre a devotar a nossa vida e a nossa pessoa a vossa chama da bem-aventurança e nela nos envolvermos enchei e transpassai todo o nosso ser o nosso mundo pessoal com a sua eficácia envolvei toda a vida que entrar em contato conosco nessas gloriosas radiações da chama divina dourada do vosso coração ó bem-aventurada mãe ó mestra e mãe do Brasil mantende para sempre a sua força e o vosso poder expandindo-a até que todos nós sejamos em vosso coração ascensionados e livres amém 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 reverenciando nossa senhora aparecida vamos enviar amor e gratidão a esse grande ser a virgem negra que traz a força da proteção da bem-aventurança do amor incondicional do milagre nós como brasileiros agradecemos por todas as bênçãos e graças recebidas por todas as divindades femininas e neste ano que celebremos o jubileu de 300 anos quando encontraram a primeira estátua que nós possamos reavaliar nossas novas escolhas e fortalecer a nossa fé neste grande ser que traz o poder da verdade da humildade do exemplo do milagre da renovação que toda a família brasileira e todos os seres humanos sejam tocados em suas almas em suas mentes e façam a sua pequena mudança a cada instante para que nós possamos fazer jus as grandes graças recebidas aos grandes milagres que acontecem nas nossas vidas todos os dias gratidão eterna nossa senhora aparecida gratidão eterna ao poder supremo de Deus pai e mãe por todas as bênçãos sempre reverenciando e nos preparando para o divali o festival das luzes vamos então receber a bênção do mestre amados filhos na força do amor e da liberdade que todos os reinos se nascem reconheçam através do poder do amor incondicional a luz que se faz presente para que possais continuar cada vez mais próximos a determinar um novo caminho na energia daquilo que sois reconhecereis o fortalecimento do vosso próprio propósito e ali renascereis na luz da verdade é momento de paz e de estar cada vez mais certos das irradiações máximas que trazem o discernimento para que na chama da autocura e do poder possais perpetuar a força do amor compassivo e ali reconhecereis que todos os seres brindam a vida e são a expressão viva da energia da unidade e assim permeando todos os reinos que mais uma vez se despertam para o novo avarecer e a partir do divali de 2017 o festival das luzes a humanidade traga a força do autoconhecimento e da sabedoria discernimento e iluminação para que na luz que traz o propósito da fé todos os reinos se reencontrem e sejam a expressão viva do livre-arbítrio que espelha a energia da maestria o fortalecimento da vitória que traz a força da verdade a energia que insere a irradiação de cada líquido de amor incondicional e esperança para que todos os reinos possam redespertar para este novo tempo de milagres e graças a cada amorecer o princípio de vali é a energia das luzes que possais brilhar a vossa luz interna e possais assim diminuir as irradiações de todas as forças de todas as formas pensamento de todas as energias que não condizem com o vosso novo tempo através da limpeza de vossos pensamentos vossas emoções vossos corpos vossos lares vossos ambientes de trabalho reencontrareis apenas a verdade na luz que traz o fruto sagrado da ressurreição permaneceres cada vez mais próximos da luz que determina um novo caminho e na energia que recondiciona a força da vida permaneceres cada vez mais fortes nas irradiações maiores que renascem e ancoram o poder do amor incondicional amados filhos o de vali é a força maior que traz a abertura de toda a força da prosperidade da beleza da abundância da plenitude da renovação e da remoção de obstáculos mas que possais para receber as bênçãos estados diante do vosso santo ser crítico cada vez mais próximos da luz da verdade reconhecereis a luz do renascimento e ali permaneireis as forças que trazem a irradiação que é o princípio ativo da tenacidade e da paz a luz da vitória e do amor incondicional a chama da perfeição e a energia que reconhece todos os propósitos de renascimento individual e planetário que a luz do vosso livre-arbítrio aponte novos caminhos e que através da jornada evolucional rumo a vossa vitória na ascensão possais estados condizentes com as energias que perduram através da luz do amor incondicional e na chama da vossa própria força do amor compassivo para que em total devoção ao voto santo e sacrário possais revigorar as energias de unidade no amor incondicional que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome e no pladão de todos os seres se atiramos aos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e no fortalecimento do princípio da vida possais renascer através da vossa vitória e maestria na ascensão que possais colocar a vossa mão direita para os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome e no pladão de todos os seres se atiramos vossas chakras das chamatril em vossos corações na prensa do pai filho e espírito santo em vós para que na luz do propósito da sabedoria e da fé do ritmo da concentração e da determinação possais buscar discernimento e iluminação consciência e força que trazem a verdadeira paz individual e planetária para que na luz do amor incondicional possais redimensionar a vida e na força que perdura possais reencontrar o vosso novo tempo de mudanças e precipitações amados filhos da partícula viva de Deus em vós e ali renascereis na luz da vossa própria verdade retiramos neste momento membros da grande fama conversal demorando vossos pensos paz e amor e harmonia que nas energias daquilo que sois possais revigorar a onipotência crítica da vossa perfeição amor e luz eu sou o San Germain Encontros com San Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno Encontros com San Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Esotérica